Música Organização Alfela Russo Público atua para a violência contra a feto no Labaric Fetocera. Música A autoridade local de Sira não se luta. Além de que Alfela Russo pinta a parede e uma mensagem positiva a essa respeito a feto no Labaric Sira. Música Organização Alfela é a cara que forçou a mensagem para o público que a gente luta contra a violência contra a feto no Labaric. Mas a gente respeita a feto no Labaric. Mas a gente valoriza a feto no Labaric. Mas a gente cria igualdade entre a feto no Labaric. Mores e a família, e a comunidade, e a sociedade. E a gente tem a nação República Democrática Timor-Leste. E a gente tem a lei contra a violência doméstica. E a gente tem a lei contra a violência doméstica. E a gente tem a lei contra a violência contra a violência contra o Labaric. E a gente tem a garantia que a gente tem a direito fundamental. E a gente tem azione que se avance, o presumo da partida na violência, e a gente tem a личidade. E até a próxima. No caso de abuso sexual, a minoridade no crime se luta, no caso de poder paternal, no alimentação menor, no caso civil, se luta, no caso de crua.